Olá, este é o Boletim UFPR, trazendo para você os destaques da semana na Universidade. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca e a vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz estiveram na semana passada em Pontal do Paraná, na cerimônia de posse da nova direção do campus do Centro de Estudos do Mar, composta pelos professores José Guilherme Berzano Filho e Carlos Adalberto Schneider Batista, que seguirão à frente do 100 pelos próximos quatro anos. Mas além da formalidade, um outro momento chamou bastante atenção durante a visita. Reitor e vice foram convidados para participar de um momento muito bonito, a soltura de tartarugas marinhas à beira da praia. E Ricardo e Graciela, logicamente, não perderam a oportunidade, como dá para ver, né? As tartarugas estavam em tratamento no Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade, que se dedica ao resgate e estudo de animais marinhos da região litorânea do Paraná. Quem quiser conhecer mais sobre o laboratório, acessa o Instagram deles, arroba lequeufpr. O Museu de Arte da UFPR completou 20 anos na semana passada, com um evento muito especial lá no prédio da Santos Andrade. A cerimônia contou com a presença do reitor e da vice-reitora, além de funcionários e diretores de gestões passadas do museu. Para encerrar a noite, aconteceu também uma mesa redonda com as professoras Maria José Justino e Dulce Ozynski, fundadoras do Musa, e com o professor Fernando Bini, responsável pela organização do acervo. O evento também marcou o início de uma programação especial de comemorações das duas décadas de existência do Museu da UFPR. Inaugurado oficialmente em 2002, o Musa tem um importante papel na guarda e curadoria de arte da Universidade, além de ser um espaço expositivo e de formação dos estudantes da área. Quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do museu e da programação comemorativa, acesse o site do Musa, usando o QR Code logo abaixo. O Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, o CELIM, abre hoje as inscrições para as formações intensivas de inverno. Serão ofertados cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês nas modalidades híbrida, presencial e virtual. Os cursos têm duração de 60 horas e as aulas acontecem do dia 4 a 22 de julho. Os interessados devem fazer a inscrição pelo sistema de gestão acadêmica do CELIM. Alunos novos precisam fazer um pré-cadastro e validá-lo para ter acesso ao sistema. Então é importante não deixar para a última hora. Mais informações podem ser vistas no site do CELIM. O plástico está presente em nossas vidas em quase todos os lugares. Muito além da sacolinha do supermercado, é possível encontrar a substância em utensílios do dia a dia, brinquedos e até nas nossas roupas. Essa enorme quantidade do material, logicamente, acaba indo parar no meio ambiente, causando impactos ambientais e sociais nocivos. O mais novo episódio do Ciência discute esse tema, mostrando uma importante pesquisa realizada no litoral do Paraná, em que foram detectadas amostras de plástico em praticamente todos os espaços que foram analisados na Baía de Paranaguá. Você fica por dentro desse tema, assistindo ao episódio completo publicado em nosso canal do YouTube. E a gente fica por aqui. Lembrando que você sempre pode acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais. Fique atento aos links de todas as matérias comentadas nessa edição, que você pode acompanhar diretamente aqui na descrição deste vídeo. Uma ótima semana para você e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto